Eu posso jogar no seu celular? Tem jogo não. Eu baixo. Ah, aqui eu não tenho internet não, não vai dar. Aqui tem um wi-fi. Ai, meu Deus do céu, misericórdia, meu celular acabou de descarregar. Mas você tá usando. É, muito lindo pra sua cara. Que bicho safado, menino, pinha mesmo. Como de manhã tá cagando dinheiro, aí toma banho de leite e você não é o telefone não. Olha que corno, menino. Cê é um sem vergonho. Não, devia ser preso. É, muito lindo pra sua cara. Que bicho safado, menino, pinha mesmo. T living, não, nem nohalb. Tendi-me, não me engana. Obrigado.